A segunda edição da Festa da Vida, promovida pela Diocese de Juazeiro, tem como objetivo de integrar e divulgar o trabalho das pastorais sociais. Na programação, inclui celebração, exposições de trabalhos e apresentações culturais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nossa Diocese tem uma história muito bonita com uma diocese samaritana, com aquele bom samaritano do Evangelho, atento às dores dos que estão na beira da estrada. Uma marca da nossa diocese de Juazeiro é justamente ser uma igreja samaritana. Então é importante nesses tempos difíceis que nós vivemos, de tanta indiferença social, da visibilidade a esses grupos, pessoas que estão a serviço da vida. O Evangelho desse domingo mostra justamente Tomé, que é chamado a tocar na chaga de Jesus. E o Papa na quarta-feira passada lembrava que nós na missa, na Eucaristia, tocamos na chaga de Cristo, para lá fora também reconhecermos o Cristo chagado, sofrido nos nossos irmãos. E tocarmos nas chagas de Cristo e nas chagas dos irmãos. Então toda essa dimensão social, sócio-transformadora, não é uma dimensão à parte de um grupo, é uma dimensão imprescindível, essencial da evangelização. A evangelização só se torna plena de fato quando ela inclui na sua ação o cuidado com a vida, a promoção da dignidade humana e essa dimensão sócio-transformadora. Não só cuidando das vítimas, socorrendo as vítimas, mas também, sobretudo, indo contra as causas das situações de dor que nós encontramos. A segunda festa da vida, então, já instituída no calendário. Então é uma festa que todo ano ela virá, ela estará no calendário oficialmente. Oficialmente. Todo segundo domingo do tempo pascal. No domingo da misericórdia, a festa da vida. Mostrando as diversas expressões da misericórdia em nossa diocese. Música Música E aqui mais uma vez a Brilhantão, na festa da vida, na sua segunda edição, o Sérgio do Forró e Banda. Tocando os seus sucessos. E, Sérgio, para você mais uma vez participar, ajudando aqui a nossa diocese, participar da festa da vida, qual é a sensação? Olha, com certeza, é uma coisa que eu carrego dentro do meu coração, muita alegria. E só tenho a agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, viu? É só, é só alegria. E a diocese de Juazeiro realizando a sua festa da vida, a segunda realizada pela diocese, conversando aqui com Roberto Malvese. Gogó, Gogó Festa da Vida. O que é esse nome, o que é essa representação diz aqui para essas pessoas no tempo em que convivemos com tantas crises econômicas, políticas e até sociais também? O que é essa festa, ela resgata para essas pessoas, para esse povo? Então, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente celebrar as conquistas da gente, que são conquistas muitas vezes aparentemente pequenas, mas que são muito importantes para a vida das pessoas, como uma cisterna para beber, uma agroecologia, o atendimento na escola do senhor do Bonfim, a pastoral da saúde, do idoso, carcerária, pescadores, por aí vai. Sobretudo nesse momento do Brasil, em que a falta de solidariedade, a falta de amor, a falta de respeito pelas pessoas é tão evidente, a gente testemunha que tem seres humanos ainda que são capazes de respeitar o próximo, capazes de respeitar os irmãos e de se comprometer com o bem de todos. O que é que o senhor diria, com o tempo que o Brasil passa, economicamente, politicamente, né, diante dessa festa da vida, que as pessoas poderiam mais celebrar a vida, né? Como é que o senhor diria para essas pessoas que às vezes precisam de uma coragem, precisam de fé e de muitas vezes superar tantos problemas tão difíceis? Eu tenho dito para as pessoas que muitas vezes ficam desanimadas, que na história ninguém ri por último, todo mundo tem seu dia, todo mundo tem sua hora, e todo mundo vai chegar diante de Deus. Então, mesmo que a situação seja diversa para a gente agora, a gente não pode parar, porque também a maldade do mundo não tem a última palavra sobre a história. Quem tem a última palavra sobre a história é Deus, e a gente tem que acreditar nisso e ir até o fim do jeito que ele permitir e quiser que a gente vá. Música Música